Música E aí galera, tudo certo? Música de tutoriais na área galera E dessa vez eu trago para vocês um vídeo de como descobrir a ciência de wifi pelo Android galera É isso mesmo galera Então eu vou deixar o link aí de um aplicativo aí na descrição que se chama Magic Magic galera Então nesse tutorial eu vou estar ensinando aí a como descobrir a ciência de wifi aí pelo Android galera Usando esse aplicativo chamado Magic Magic Ele não precisa de root, ele descobre a ciência de wifi público galera Tipo padaria, mercado, essas paradas todas aí Então vocês podem baixar ele aí na descrição aí o APK e instalarem Ou na Google Play Store galera E ele também funciona no modo offline aqui galera Então quando vocês abrirem vai aparecer aí para vocês registrarem a sua conta E se você já tiver uma conta você fazer login Mas como aqui para mim eu já tenho uma conta não vai aparecer mais isso Que eu já loguei aqui Então aqui ele também descobre pelo modo offline Aí para ele descobrir galera Vocês tem que ligar o GPS aqui Ele já ligou o GPS automaticamente Então Aí ele... Eu não sei se ele vai demorar um pouquinho agora aqui Porque tem vezes que ele demora, tem vezes que ele não demora Para achar as ciências dos wifi públicos galera Então vamos ver aqui se ele vai achar logo rápido aqui as ciências Deixa eu dar uma pesquisada aqui no mapa Ok, ele sabe até... Ele mostra até onde tem os pontos de ônibus galera Isso é muito bom Vamos dar uma olhada Calma aí, deixa ele carregar Porque aqui perto da minha casa tem muita senha de wifi galera Tem muito wifi público aqui perto de casa Então fica até um pouquinho pesado para ele pesquisar isso galera Vamos esperar aqui ele abrir aqui as senhas de wifi aqui Galera Vamos aplicativo, não me deixe na mão Não me deixe na mão o aplicativo Então galera, eu vou dar um corte aqui bem rapidinho aqui Só para ele carregar aqui que ele está demorando e já volto Então galera, já voltei aqui e já dei um corte aqui galera E como podemos ver aqui já abriu algumas redes aqui de wifi aqui galera Cadê? Aqui As redes de wifi bem aqui ó galera Aqui ó Aqui Achou umas redes de wifi galera Aqui, que legal Aí, aqui ó Vamos clicar aqui Vamos ver que rede de wifi é essa aqui PG sobradinho 2 Vamos clicar aqui Vamos ver Livre verificado Essa daqui não vai precisar de senha Ela é livre galera Então isso é muito bom Vamos ver outra aqui Vamos ver se a gente achou outra Aqui uma vermelhinha Essa daqui precisa de senha Vamos ver Casa do Yuri Ah galera, isso daqui também O Magic Magic na nova atualização Como ele atualizou galera Dá para descobrir também As senhas de wifi também Particular Tipo da GVT Da Oi E dá para descobrir galera Por causa que tipo assim Quem loga e quem Tipo O Magic Magic tem uma comunidade Que você pode divulgar as senhas Quando você conecta seu wifi E entra no Magic Magic como eu entrei aqui Vai descobrir todas Vai mostrar todas as senhas Que tem salvas no seu Android Aqui ó GVT1680 Se é necessário verificado Foi a senha galera E então é isso galera Se gostaram do vídeo aí Deixe seu like aí Inscreva-se no canal aí galera E temos vídeo aí Toda terça-feira Sexta-feira Domingo galera E é isso galera Um forte abraço aí Fique com Deus Não esqueça de dar o like Deixar aquele seu comentário Se esse vídeo te ajudou E se inscrever no canal Então é isso galera Um forte abraço Fique com Deus Fique com Deus